Fala aqui, Paula, João da Camila, fazendo mais um vídeo desse canal. Hoje agora deixa o like, ativa o vídeo. Hoje agora já está soltando na praia. Está na praia, amiga, hoje? Será que vai ter relo? Só vai atrapalhar, ó. Ele está aqui, ó. Ele está ali e o João está lá embaixo, lá. Tem um aqui, ó, para vir buscar. O cara está lá embaixo, lá. E onde? Cortou bastante? Onde nós não fizemos vídeozinho, né, galerinha? De pipa, mas vai ter mais relo, né? Cadê meu pipa? Está no sol. O João está ali, ó. Está bem na reta do sol, ó. O João está ali, galerinha. Vem cá, está ali, ó. Esperando o cara vir buscar ele. Será que vai dar relo, amiguinho? Vai. Vai, galerinha, ó. Mostra a carretida. Está só com um pedacinho de chilena, ó. Um pedacinho, um pedacinho mesmo. Só para não falar que não tem, né? Para os caras não cortar. A praia aí, ó. Tem um ali, ó. Menininho, mas ele está sem chilena também. Já está inscrito no canal, né, João? Miguel. Olha lá, está gritando para mandar a busca. Vamos ver o João ali, ó. Falar com o João. Vou botar na sombra, galerinha. Vamos botar na sombra, no sossego. Curtindo, nas férias, curtindo as férias. Né, João? Curtindo as férias? Sentado aí. Está gravando, João. Olha aí, ó. João do Jaguaré. Jabaquara, né? O João de Jabaquara. Está na linha aí, ó. Agora é. De pulou. O Miguel quase cortou o João. Quase cortou ele. Se eu estava te carregando. Onde você vai? Ó. Agora dá para ver os pipa dos dois. Está bem na reta do sol ainda. O João segue aí os canais, né, João? Eu acho que aquele cara lá vai... E, amiguinho, a procura do relo na praia? Ó, quem tem esse daqui? Quem conhece ele, comenta aí no vídeo. Quem conhece esse pangaré aqui, ó. O que tem que fazer no canal? Dá like e se inscrever no canal. Deixa o sininho, né? Olha lá. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Vem, Miguel. Não pode. Enrola. Enrola um pouco. Aí está bom. Olha lá, ó. Olha o cara ali, ó. Vai querer cortar ele? Vamos lá para frente, ó. Vamos lá para frente, ó. Eu acho que aquele cara lá vai ficar chocando esse pipa aí, ó. Vai entrar não, hein? Galerinha, eu cortei dois lá em casa. Cortou dois, mas a gente não gravou, né, João? É. E o pai cortou quantos? Onze. Quantos? Onze. O pai cortou onze ontem. Perdi só dois? Três. Três. Três, né? Ah, que é o peixinho que estourou. Estourou a linha. Nós já estávamos lá perto dele, lá, né? Nós já estávamos lá no outro quiosque. Nós já estávamos lá no outro quiosque, lá. Nós estávamos nesse quiosque aqui, ó. Nós já estávamos indo para o outro, só para tirar relo, né? Sim. E aí subiu o peixinho do lado, nós parou para ver se ele ia entrar, mas não entrou. Ele está e chora. Está chorando, né, João? É, olha lá. Está lá do outro lado, lá. Gente, nós já está lá. Ó, nós já está aí lá para o quiosque, ó. Lá está cheio de pipa, né? É. Olha lá, ó. Bem de ontem, né? Deixa eu ver se dá para ver os pipa aqui, ó. Deixa eu pegar. Você lá para lá? Você quer para ver o quê? Olha lá. Está lá embaixo, lá. Mas ia para lá para tirar uns relo, né, João? Sim, aí. Eu peguei o peixinho. Mas eu acho que deve até ter que ficar perto aqui, ó. Peguei o peixinho do lado. Que nós, que o peixinho mais ou menos quer tomar rápido. Pertinho do lado, aí não... Mas não quer entrar, né? Tem dois pipa aqui dentro. Tem dois pipa aí dentro? Caiu. Aí é o clube do Itaú, ó. Do Banco Itaú. Não tem que essa área com esse aqui dentro não fica? Aham. Aqui em cima. Então, tem duas linhas ali chegadas. Só estou vendo aqui a... Mas andou já um no dareu, né? Olha lá, o pessoal lá, ó. Enroscado. Aqui tem mais gente, galerinha, ó. Por isso que tem mais... Tem pipa no alto, ó. É, ó. Fica aqui, ó. Vai com outros no alto aí, ó. Fica aqui mesmo, ó. Vamos ver se nós corta um, se toma relo. Vamos ver o que faz aí. Já, enrolar mais os seus, tá? Não estou. Vamos ver o que faz aí. Vai porção, não, João? É João também, galerinha, ó. Salve. Salve. Aí, ó, Roberto. Fã seu aí, ó. Quero te ver, hein. Aí, Roberto. Quero te ver, ó. Veja. Ah, gente. Mas eu fiz fogo do outro. Ontem estava cheio de pipa, né? Hoje já não tem. Aí, ó. Aí, o vermelho aí, descarrega. Aí, galera. Vamos ver se pega um relo. Tá, João? Tá, João? Ó, o do Jó é o verdinho, galera. Verdinho. Tem mais pra um pouquinho, esse tem mais, hein. Tem mais pra um relo. Ele quer jogar a mão. Já vai. Ó, o Jão, galerinha, ó. Nossa! O Jão só passou, ó. Nossa! Olha lá, galerinha, ó. O Jão cortou, ó. Tá indo embora, ó. Imbora. Deu um largadão, né, Jão? Pra cima. Ó o peixinho subindo aí, Jão, ó. Aqui na frente, ó. Tem que enrolar. Miguel, enrola você. Ó, galera. Começou a subir uns pequenos aqui da praia, ó. Subindo outro peixinho aí, ó. Adversário, ó. Adversário, hein. Aí, Miguel, tá bom, velho. Já vai, passa a faca. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem pra cá, ó.